Peraí, peraí, peraí. A outra moto passou, ainda mais pra lá. O cara passou, né? O Krebsina chama ele. Olha lá, parece que tá chamando. O Krebsina chama ele. Ele para. Isso que ele para. Parou. Caraca! Ai meu Deus! Caraca! O Krebsina correu. Ele passou por debaixo. Ele passou por debaixo da carreta. A próxima moto. Ele. É a pão. O 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 Pão. Obrigado.